Atenção concurseira e concurseira, olha só essa notícia que saiu hoje aqui no GZH, a contratação para a banca para o futuro concurso do magistério. Lembra aquele concurso lá anunciado no ano passado? Pois bem, contratação da banca agora é em julho de 2022. As provas vão ser neste ano para nomeações em 2023. Lembra? 1.500 vagas imediatas para o magistério. Eu, o professor Santana e minha equipe estamos preparando uma nova turma com preparação integral para este concurso do magistério. Quer saber mais? Me chama aqui no direct. E aí? Vem comigo. Vamos juntos construir a sua aprovação no concurso do magistério.